O conduzido tinha um mandado de prisão expedido pela justiça, pois ele era foragido e acusado de ter cometido um estupro e homicídio. Ele foi identificado como José Ribeiro Lima. O mesmo foi denunciado aqui em Balsas, onde a população falou para a PM que ele teria ameaçado um casal de idosos, utilizando uma faca de serra. O episódio recente foi registrado no povoado Lagoa Grande. A polícia também recebeu a denúncia de que o homem já tinha ameaçado o mesmo casal outras vezes. Agora, diante do cumprimento do mandado de prisão expedido pela justiça de Barra do Corda, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Balsas. Nós tivemos uma prisão por Baderna, em que a pessoa estava em atitude de Baderna. A polícia militar foi acionada, a força tática foi no local e quando fez a pesquisa dessa pessoa que estava realizando Baderna, foi encontrado o mandado de prisão em aberto por estupro e homicídio da comarca de Barra do Corda, Maranhão. Foi dado o voo de prisão e imediato apresentado ao plantão central. Tchau! 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 Tchau!